Sucesso Novo do Gordinho do Piseiro E só restou em quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Saudade de como você me usava Ficou o Gordinho do Piseiro Na pele X Meu cheiro ainda tem preguidado no meu travesseiro O galo do banho ainda tem seu cabelo Sua lingerie tá no mesmo lugar Você sumiu da minha vida E só restou em quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Saudade de como você me usava Vem com o Gordinho do Piseiro Neto LX Neto LX Show! Neto LX Loguinho do Piseiro Show! Show! Nega! Eu vi só solto no meu celular A carne é faca, dá vontade de ligar Mas o orgulho não deixa Vou tentar Se ganhar minha vida vou recomeçar Outra partida eu vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo e só deixou minha viola Ela chora Chora pra você nessa volta E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar Perdido amor Cê sabe que cê tem Ou se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar Sorrindo porque sou seu de mais ninguém Show! YouTube Sucesso do Gordinho do Piseiro Neto LX Nega! Eu vi só solto no meu celular A carne é faca, dá vontade de ligar Mas o orgulho não deixa Vou tentar Seguir minha vida vou recomeçar Outra partida vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo e só deixou minha viola Ela chora Chora pra você essa moda E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar Pedindo amor Cê sabe que cê tem E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar Sorrindo eu porque sou seu de mais ninguém E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar Pedindo amor Cê sabe que cê tem Ou se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar Sorrindo eu porque sou seu de mais ninguém Sucesso do Gordinho do Piseu É pra tocar no paredão Neto Alexis É show papá Show Liga o Gordinho do Piseu Neto Alexis Neto NX Imaginava que seu beijo era bom Mas não sabia que ele era bom demais Eu só queria deixar teu batom borrado Mas foi eu que fiquei desarrumado Pra que fui mexer com o coração De quem tava quieto Fiquei na defesa Você não tava mais perto Me tratou como objeto Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar o golpe Acabei caindo Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar o golpe Acabei caindo Feiticeiro Feiticeiro Caiu no feitiço É show papá Vem com o Gordinho do Piseu Neto Alexis Joga pra cima Mago Imaginava que seu beijo era bom Mas não sabia que ele era bom demais Eu só queria deixar seu batom borrado Mas foi eu que fiquei desarrumado Pra que fui mexer com o coração De quem tava quieto De quem tava quieto Fiquei na defesa Você não tava mais perto Me tratou como objeto Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Tô aqui iludindo Fui dar o golpe Acabei caindo Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar o golpe Acabei caindo Feiticeiro Feiticeiro Caiu no feitiço Show Vem com o Gordinho do Piseu Neto Alexis Vem com o Gordinho do Gordinho do Piseu Falei contigo Eu assumo Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor E eu tô meio sem planos Preciso ouvir Ouvi quem dá me quer Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez e não acabou E todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco Eu já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá É pra lá que eu vou Estou com receio Que na sua cabeça Tens outro Cê sabe que eu fico louco Se souber que mais alguém tá dormindo aí Cê sabe que eu te amo E não tem espaço pra mais ninguém Eu não achei certo o que eu fiz Mas preciso de ti Eu preciso ouvir Ouvi que cê me ama Ouvi que cê me ama Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez e não acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Que te perdi por tão pouco Já não sei mais Como tu está Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Aonde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou É pra lá, é pra lá, é pra lá Guardiú do Piseiro Neto LX Neto LX É show papá! Neto LX Show! Neto LX Gordinho do Piseiro Me bloqueou de si Não quer ver minha cara Pra eu aceitar que nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Problema seu que prefiriu assim Com fervo mais tarde Vou falar a verdade Já virei metade de uma garrafa de gin Se podia achar fado, 100% dorado No ritmo do grave, a noite fica sem fim Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade Se pegou, chegou sua hora Sofre também, mas sua arte é beber Agora chora Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade Se pegou, chegou sua hora Sofre também, mas sua arte é beber Agora chora Show! Vem com o mordinho do Piseiro Neto LX Me bloqueou de si Não quer ver minha cara Pra eu aceitar que nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Não lembro a ser o que preferiu assim Com fervo mais tarde Vou falar a verdade Já virei metade de uma garrafa de gin Cinco dias chapado, 100% dorado No ritmo do grave, a noite fica sem fim Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, é beber Agora chora Hoje é dia de maldade Se pegou, chegou sua hora Sofre também, mas sua arte é beber Agora chora Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade Agora chora Hoje é dia de maldade Se pegou, chegou sua hora Sofre também, mas sua arte é beber Agora chora Show! Sucesso novo do mordinho do Piseiro Neto LX Neto LX Neto LX Vem com o mordinho do Piseiro Neto LX Depois do dia em casa Um foi pro seu caminho Um acompanhado e o outro seguiu sozinho Um foi beber no boteco barato E o outro tá no motel caro Eu tô aqui com esse copo na mão E você tá com a roupa jogada no chão O tempo senta aqui só aumentando E a hora extra aí passando Você tá numa cama redonda E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Você tá numa cama redonda E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Uou, uou, uou Uou, uou Mais um sucesso do mordinho do Piseiro Neto LX Neto LX Depois do dia em casa Um foi pro seu caminho Um acompanhado e o outro seguiu sozinho Um foi beber no boteco barato E o outro tá no motel caro Eu tô aqui com esse copo na mão E você tá com a roupa jogada no chão O tempo senta aqui só aumentando E a hora extra aí passando Show! Você tá numa cama redonda E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Você tá numa cama redonda E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Uou, uou, uou Mais um sucesso do mordinho do Piseiro Neto Alixis Sucesso do mordinho do Piseiro É show papá Sucesso do mordinho do Piseiro Neto Alixis Neto Alixis Eu só sei chorar Por quem não quer me amar Vou ter que seguir em frente Só tem eu nesse agente Vou pavar nos beijos variados Só pra tirar o gosto da sua boca Dos meus lábios Vou tirar umas roupas de baixo Pra ver se apagou da mente Seu corpo pelado E se mesmo assim eu não esquecer Escuta o que eu vou dizer Se ela não voltar Só me traz um litro de cachaça Um paredão torando O Piseiro tocando Quero ver se não esqueço ela Com meu kit desenhando E se ela não voltar Só me traz um litro de cachaça Com meu kit desenhando E o Piseiro tocando Quero ver se não esqueço ela Com meu kit desenhando E eu quero ver se não esqueço ela Com meu kit desenhando É show papá! Jó pra cima mago! Vem com o gordinho do Piseiro Neto Alixis Neto Alixis Eu só sei chorar Por quem não quer me amar Vou ter que seguir em frente Só tenho nesse agente Vou provar os mesuariados Só pra tirar o gosto da sua boca Dos meus lábios Vou tirar umas roupas de baixo Pra ver se apagou da mente Seu corpo pelado E se mesmo assim eu não esquecer Escuta o que eu vou dizer Se ela não voltar Só me traz um litro de cachaça Um paredão torando O Piseiro tocando Quero ver se eu não esqueço ela Com meu kit desenhando Se ela não voltar Só me traz um litro de cachaça Um paredão torando O Piseiro tocando Quero ver se eu não esqueço ela Com meu kit desengano Eu quero ver se eu não esqueço ela Com meu kit desengano Eu quero ver se eu não esqueço ela Ô meu que te desengano Show! Neto NX Você já entrou sabendo que eu não queria nada O nosso compromisso era só na cama, amor de farra Cê foi se envolvendo, se apaixonando e eu te dizendo Tô solteiro, evita sofrimento, não era amor Foi só o alvo e debaixo do cobertor, não era amor Se for só a cama pode me chamar que eu vou, não era amor Foi só o alvo e debaixo do cobertor, não era amor Se for só a cama pode me chamar que eu vou, não era amor Show! Pra cima, mago, vai! Neto NX Cê já entrou sabendo que eu não queria nada O nosso compromisso era só na cama, amor de farra Cê foi se envolvendo, se apaixonando e eu te dizendo Tô solteiro, evita sofrimento, não era amor Foi só o alvo e debaixo do cobertor, não era amor Se for só a cama pode me chamar que eu vou, não era amor Foi só o alvo e debaixo do cobertor, não era amor Se for só a cama pode me chamar que eu vou, não era amor Show! É só me chamar que eu pego o Uber Vou até você virar Já comprei grade de cerveja, paredão ligado, as novinha na mesa Tô ligando pra falar que eu tô aqui solteiro em plena cesta Mas infelizmente só lembro da gente, eu não vou te enganar Sabe que eu tô carente, tô querendo a gente, qual que vem me encontrar? Volta pra mim se não eu bebo Tô com saudade do seu beijo, me tira do desmantelo Volta pra me chamar de nego Volta pra mim se não eu bebo Tô com saudade do seu beijo, me tira do desmantelo Volta pra me chamar de nego E vencer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama fazendo malícia E vencer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama de noite e de dia Sucesso Mais um lado gordinho do piseiro É show papá Já tô com saudade de cerveja, paredão ligada, as novinha na mesa Eu tô ligando pra falar que eu tô aqui solteiro em plena cesta Mas infelizmente, só lembro da gente e não vou te enganar Sabe que eu tô carente, tô querendo a gente, qual que vem me encontrar? Volta pra mim se não eu bebo Tô com saudade do seu beijo, me tira do desmantelo Volta pra me chamar de nego Volta pra mim se não eu bebo Tô com saudade do seu beijo, me tira do desmantelo Volta pra mim se não eu bebo Volta pra mim se não eu bebo E vencer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama fazendo malícia E vencer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama de noite e de dia É show papá Já tô ligado Tão Lelis Israel Novaes Misturou foi tudo, hein Sucesso do Gordinho do Piseiro Neto LX É show papá Neto LX Pra que eu fui me envolver Pra que eu prometi tirar você daqui Sabe que eu amo minha mulher Eu vacilei, foi trazer meu coração pro cabaré Você se iludiu Você se iludiu, se feriu Acreditou no amor de novo Mas eu imbecil Não pensei que você ia dar o troco Show! Ô rapariga vingativo Ô rapariga vingativo Eu não larguei minha mulher Ela acabou com a minha vida Ô rapariga vingativo Ô rapariga vingativo Eu mando foto de nós dois Pela do dentro da piscina Ô rapariga vingativo Ô rapariga vingativo Eu não larguei minha mulher Ela acabou com a minha vida Ô rapariga vingativo Ô rapariga vingativo Eu mando foto de nós dois Pela do dentro da piscina Pra que eu fui me envolver, pra que eu prometi tirar você daqui Sabe que eu amo minha mulher, eu vacilei pra te trazer meu coração pro cabaré Você se iludiu, se periu, acreditou no amor de novo Mas eu imbecil, não pensei que você ia me dar o tempo Oh rapariga vingativo, oh rapariga vingativo Eu não larguei minha mulher, ela acabou pra mim Oh rapariga vingativo, oh rapariga vingativo Eu mando forte de nós dois pés lá no dentro da piscina Oh rapariga vingativo, oh rapariga vingativo Eu não larguei minha mulher, ela acabou com a minha vida Oh rapariga vingativo, oh rapariga vingativo Eu mando forte de nós dois pés lá no dentro da piscina Show! Né KLX? Pelo sucesso do gordinho do piseiro Hoje vem cá de mim, é bebê É show! Vem de mim que hoje eu tô facinho, hein É o gordinho do piseiro Neto LX Hoje eu vou sair, vou me divertir Não quero nem saber se tem hora pra votar Vou pra pegação, vou votar pra cora No meio da mulherada eu vou me lançar Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Hoje sou seu brinquedo, a noite inteira Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Hoje sou seu brinquedo, a noite toda Hoje eu vou sair, vou me divertir Não quero nem saber se tem hora pra voltar Vou pra pegação, vou botar pra torar No meio da mulherada eu vou me lançar Hoje eu vou sair, vou me divertir Não quero nem saber se tem hora pra voltar Vou pra pegação, vou botar pra torar No meio da mulherada eu vou me lançar Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho Vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho Hoje eu sou seu brinquedo a noite inteira Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho Vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho Hoje eu sou seu brinquedo a noite inteira Sucesso do Gordinho do Piseiro Joga pra cima, mano É show, papá Neto Alix Neto Alix Essa é hit Sucesso do Gordinho do Piseiro Neto Alix Na sua boca ainda tô sofrendo Falar que eu tô bebendo por sua causa E que você é ainda minha ferida mal curada Mas quem tem boca fala o que quer Eu tô ligado no teu desespero Se isso não for verdade, isso é dor de cotovelo Pode falar que eu tô sofrendo mesmo Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Eita, 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 eita sofrida Dessa vez minha namorada acertou, hein? Tô sofrendo Sucesso novo do Gordinho do Piseiro Na sua boca ainda tô sofrendo Falar que eu tô bebendo por sua causa E que você é ainda minha querida mal curada Mas quem tem boca fala o que quer Eu tô ligado no seu desespero Se isso não for verdade Isso é dor de cotovelo Pode falar que eu tô sofrendo mesmo Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso Eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso Eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso Eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso Eu quero sofrer pro resto da minha vida Que vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso Eu quero sofrer pro resto da minha vida Eu quero sofrimento for isso Eu quero sofrer pro resto da minha vida Bebê, eu não queria magoar você Pegou meu celular Que viu todas as mensagens Eu fui culpado Troquei amor por rapariga, gente Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar Eu tô aqui Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar Eu tô aqui Se quiser voltar Eu tô aqui Mas o sucesso do Gordinho do Piseiro Eu sei que tô errado, não queria magoar você Eu não queria magoar você Já arrumou a mala, jogou tudo na minha cara Bebê, eu não queria magoar você Pegou meu celular e viu todas as mensagens Eu fui o culpado, troquei amor por rapariga Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar, eu tô aqui Se quiser voltar, eu tô aqui Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar, eu tô aqui Se quiser voltar, eu tô aqui Pode ir Mas o sucesso do Gordinho do Piseiro É show, papá! O bloco já está vazio E a garrafa pela metade Ainda não decidi Se eu pico aqui, eu mudo de cidade Se eu picar, eu vou morrer bebendo Se eu vou embora, eu vou de salário Show! Luísa, sai dessa vida Este pítis é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho Luísa, sai dessa vida Este pítis é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho Show! Luísa, sai dessa vida Neto LX O copo já está vazio E a garrafa pela metade E eu ainda não decidi Se eu pico aqui, eu mudo de cidade Se eu picar, eu vou morrer bebendo Se eu ir embora, eu morro de saudade Show! Luísa, sai dessa vida Este pítis é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho Luísa, sai dessa vida Este pítis é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho É show, papá Neto LX Ê, Luísa, sai dessa vida Ê, mulher que me dá trabalho Neto LX É show! Não te quero mais Tá doendo o que tu fez Se eu te der uma chance Você faz tudo outra vez É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar Foi galha demais E meu limite estourou É bebendo e sofrendo Não sei o que faço Minha vida acabou Ô, Janaína A desramada que acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Ô, Janaína A desramada acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Sai pra lá, Janaína Larga do meu pé Você acabou com o morninho, hein Não vai ganhar um iPhone 12 Show! Não te quero mais Tá doendo o que tu fez Se eu te der uma chance Você faz tudo outra vez É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar Foi galha demais E meu limite estourou E é bebendo e sofrendo Não sei o que faço Minha vida acabou Ô, Janaína A desramada acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Ô, Janaína A desramada que acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Show! Mais um sucesso do bandinho do Piseiro É que o LX É show, papá! Show! Neto LX Neto LX O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi O meu desejo é Como fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu estou aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh, Isabela Isabela És a dona do meu coração Oh, Isabela Isabela Não é sonho És a minha paixão Vem com o gordinho do Piseiro É show, papá! E o telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções Joga pra cima, mago! O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi O meu desejo O meu desejo É Como fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu estou aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh, Isabela 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 Não é sonho És a minha paixão Vem com o gordinho do Piseiro Sucesso! Metro LX Souciás o gordinho no Piseiro Neto LX Haha Neto LX Não dá mais Esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais Ele não parece um pé não seu E a saudade quando invade vem a solidão Só quem sabe é quem sabe é amor de uma paixão E quando vem a noite e bate a depressão É solidão, malta pro coração Não dá mais, esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais, ele não merece um perdão seu E a saudade quando invade vem a solidão Só quem sofre é quem sabe é amor de uma paixão E quando vem a noite e bate a depressão É solidão, deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Tô de um do piseiro Neto LX E não dá mais, esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais, ele não merece um perdão seu E a saudade quando invade vem a solidão Só quem sobe é quem sofre a dor e uma paixão E quando vem a noite e bate a depressão É solidão, malta pro coração Não dá mais, esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais, ele não merece um perdão seu E deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Neto LX Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com litro na mão Choteira não liga pra nada, nascendo pra cabar no chão No chão, no chão, no chão, no chão Choteira balançando a gaba, loquinha com litro na mão No chão, no chão, no chão, no chão Choteira balançando a gaba, loquinha com litro na mão Na mão, no chão, no chão, no chão, no chão Solteira balança da gaba, louquinha com o litro na mão No chão, no chão, no chão, no chão Solteira balança da gaba, louquinha com o litro na mão Show! Mais um sucesso do Gordinho do Piseiro Na tua LX Joga pra cima, Mago Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com o litro na mão Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com o litro na mão Solteira não liga pra nada, você não agrava no chão No chão, no chão, no chão, no chão Solteira balança da gaba, louquinha com o litro na mão No chão, no chão, no chão, no chão Solteira balança da gaba, louquinha com o litro na mão No chão, no chão, no chão, no chão Solteira da lanção da gama, no pia com o litro da mão No chão, no chão, no chão, no chão Solteira da lanção da gama, no pia com o litro da mão É o modinho do pinzeiro Neto NX É show papá Neto NX É de você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer, nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que eu fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Show! Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém pra mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Neto NX É de você porque não julguei E o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer, nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que eu fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Show! Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para ver Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Show! Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Pra tu alicerce É show, papá!